Só porque você se arrependeu Tá doendo Você não foi capaz de rejeitar uma cantada Um gole a mais tirou a aliança E não pensou em nada Teu silêncio fala tudo Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tem que me convencer Que traição é acidente Antes de me ver partir Para um pouco e aprende Vê se não passar com o outro Que você fez com a gente Oh, Evandro Henrique Traição não é acidente É, na cara E foi você quem criou sua própria tempestade Agora tá chovendo solidão E você tá sofrendo Tá doendo Você não foi capaz de rejeitar uma cantada Um gole a mais tirou a aliança E não pensou em nada Seu silêncio fala tudo Seu silêncio fala tudo Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tente me convencer Que traição é acidente Antes de me ver parte Antes de me ver parte Antes de me ver parte Vale o pouco e aprende Vê se não passar com o outro Que você fez com a gente Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tente me convencer Que traição é acidente Antes de me ver parte Antes de me ver parte Vale o pouco e aprende Vê se não passar com o outro Que você fez com a gente Vê se não passar com o outro Que você fez com a gente Vê se não passar com o outro